Ainda sem votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência, o governo admite mudar proposta, mas sem mexer na idade mínima. Nesta terça-feira, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que é possível melhorar a regra de transição para servidores públicos. É o que o governo está fazendo todo o esforço, ao menos para aprovar duas coisas. Tem de aprovar alguma coisa na estratégia do governo para sinalizar ao tal mercado. Nunca me apresentaram, mas parece que ele existe. Eu não sei se ele é alto ou baixo, gordo ou mago, quanto ele pesa, qual é a idade. Se torce para o Corinthians, né? Se torce para o Corinthians, eu não sei quem é o mercado, mas parece que é. É igual no regime militar, sempre insisto, o sistema. Nunca me apresentaram quem era o sistema. Mas tudo bem, o governo vai tentar aprovar uma ou duas questões importantes, sejam significativas para o tal mercado. É o que deve ocorrer. De resto, continua o de sempre. Estão aguardando a Cristiane Brasil chegar, etc. O Cristiane Brasil, que eu gostaria de brevemente, só citar de acordo com o Jornal Globo, não sou eu. Além do vídeo da lancha que entrou no Ano Notário Nacional, essa senhora tem um site de relacionamento no qual ela postou uma foto dela, de acordo com o Jornal Globo, um site de relacionamento. E Cristiane chama no site Cris, diminuiu o nome, Cris. E a idade de 44 anos está com 30. É, também ela diminuiu. Se o Temer fosse um presidente, fosse presidente mesmo, não dá, né? Essa senhora, num site de relacionamento a Cris, 30 anos. Ela é Cristiane, 44. Tá bom. Tchau. E aí